Quando ele começar a subir... Vai, vai, que está a puxar! Pede primeiro! Pede primeiro! Eu acho que ainda é muito cedo tirar a cama de aça, não é? O Gui está apanjado! Está ligado? Primeira! Puxa! É muito cedo, só que quando ele está aqui a cima é que tira a cama, porque é muito cedo que o Gui está aliviado. Só que depois ele começar a inventar. O Gui está aliviado aqui nesta cama, peraí! Não, não está! É com um trajeto! É o Carlinhos! É o Carlinhos! É o Carlinhos! O Carlinhos! Pessoal, ouvir o Carlinhos! Pessoal, ouvir o Carlinhos! Vim! Vim! Primeira! 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 Vem! 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 Vamos! 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 Espera, espera! Espera! Vai, estica mais no carro! Espera! Espera! Tem que ir a alma, gente! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Calma, calma! Já está aos direitos! Não, mas eu quero ir lá para cima, não, filho! Então, vamos amarrar para os nossos filhos! Para frente é o caminho! Para, filho! Vim! 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 Espera aí, não mais tu! Espera aí! Olha assim! Vim! 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 Deixa já ficar o guincho de carro! Vim! Ele aqui! Ele tem que aproveitar nessa ilha! Vim! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL